Música Cirurgia robótica é uma cirurgia onde a gente dá uma melhoria de uma cirurgia laparoscópica. A gente faz uma cirurgia complexa por furinhos também. Então a gente consegue fazer cirurgias reconstrutivas grandes por pequenos furos, pequenos orifícios, através do equipamento que replica o nosso movimento dentro do paciente. Música 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 Em cirurgia robótica a gente usa um equipamento que tem uma imagem 3D, e o cirurgião faz a cirurgia sentado, do jeito que eu estou aqui do lado do equipamento, e com isso você consegue fazer cirurgias reconstrutivas grandes e o paciente ter menor morbidade, ou seja, conseguir se recuperar mais rapidamente, ter benefícios também por causa do aumento da imagem. O robô amplia a imagem de 10 a 15 vezes, consequentemente você consegue fazer a cirurgia com mais detalhe, e uma cirurgia também onde a gente tem o mesmo movimento da mão da gente dentro do paciente. Então a gente faz uma delicadeza grande por causa de um filtro de tremor também. Música Música Música